Fala galera, meu nome é Daniel, sou analista de investimentos da Capitalizo. Hoje vamos falar sobre a Dias Branco, mas antes gostaríamos de pedir para quem gostar desse vídeo para dar um like, compartilhar com seus amigos e se possível se inscreva em nosso canal. Então a Dias Branco foi constituída em 1961, sendo que seu fundador já atuava no segmento desde a década de 40, mas a empresa foi fundada mesmo na década de 60. Abriu capital com oferta pública de ações em 2006 e está listada atualmente no novo mercado, que é o segmento máximo de governança corporativa. Atua então com a produção de biscoitos e massas, nesses dois segmentos a empresa inclusive é líder de mercado, também produz torradas, bolos, margarinas e gorduras vegetais. Possui 15 unidades de produção, sendo 4 no Ceará, que é a principal região da empresa, uma em Pernambuco, Bahia, Paraíba e Rio Grande do Norte, tem duas em São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul e agora 3 no Rio de Janeiro a partir da aquisição em 2018 da Piraquê, que a empresa vem com um movimento para aumentar a participação no Sudeste, a Dias Branco é mais focada na região Nordeste. Então as principais marcas da empresa são Richester, Vitarela, Ádria Basilar e Isabela, as duas primeiras focadas no Nordeste, Ádria Basilar no Sudeste e Isabela no Sul do Brasil. Pontos positivos então em relação a Dias Branco, primeira posição nos mercados de biscoitos e massas, ela inclusive é líder em volumes nesses dois segmentos, em biscoitos ela aumentou a participação chegando agora a 34% nos volumes, no volume total do mercado interno e massas atingiu 36%, a gente vai ver mais na frente um gráfico sobre isso. Ela tem também um forte reconhecimento de suas marcas e um forte alcance nacional, principalmente em pequenos e médios varejistas, o que faz a empresa ter uma menor necessidade, uma menor posição a supermercados, então ela acaba atingindo pequenos e médios varejistas, tendo uma grande pulverização dentro de sua distribuição, o que acaba aumentando a sua posição nesses mercados aqui, principalmente biscoitos e massas. Então, segundo ponto positivo, a sua estrutura verticalizada, que vem desde a produção de gordura vegetal e farinha de trigo, então a empresa ela produz a farinha de trigo e utiliza essas matérias-primas para produção de massas e biscoitos, tendo uma estrutura verticalizada inclusive com 38 centros de distribuição, o que permite essa pulverização dentro da sua distribuição. Ela também possui meios, sinergias com essa estrutura verticalizada para administração de custos e também planejamento em relação a estoques e, enfim, um planejamento dentro de toda a sua estrutura de produção. Terceiro ponto, a indústria resiliente, aqui no caso de alimentos processados, trata-se então de uma indústria defensiva, é um segmento que ele não sofre com variações dentro do campo macroeconômico, inclusive o ramo de alimentos de uma forma geral acaba não sofrendo com questões macroeconômicas, principalmente alimentação básica, mas aqui alimentos processados também com uma volatilidade um pouco maior do que o consumo básico, mas também sendo aqui uma indústria defensiva sem grande volatilidade, embora no caso aqui a empresa tenha algumas variações dentro de suas margens operacionais, no que diz respeito ao preço de insumos, como é o caso do trigo, a gente vai falar isso mais à frente, mas de uma forma geral, em relação ao consumo, não existe uma grande volatilidade que venha afetar as margens da empresa, tá certo? Inclusive, a empresa tem facilidade de repassar preços, ela inclusive repassa o preço, boa parte do aumento de preço em seus insumos, principalmente aqui o trigo, que corresponde a 40% do seu custo, então de uma forma geral, trata-se aqui de uma indústria resiliente, um segmento defensivo. Quarto item, estrutura de capital conservadora, mesmo agora a empresa tendo adquirido em 2018 a Piraque, que é uma empresa do ramo de biscoitos e massas também, inclusive aumentando a participação de mercado da empresa na região sudeste, mais precisamente no Rio de Janeiro, a aquisição custou em torno de 1,3 bilhão de reais, mesmo com o aumento do endividamento, a empresa teve um aumento relevante, a dívida passou de 340 milhões para 1,2 bilhão de reais, mesmo com o aumento do endividamento, a empresa continua com uma proporção de dívida sobre patrimônio líquido próximo de 22%, então a estrutura de capital continuou conservadora, os indicadores de alavancagem também, a dívida líquida sobre EBITDA continua abaixo de 1, ou seja, o que a empresa produz num ano em relação ao seu desempenho operacional medido pelo EBITDA, o EBITDA supera em um ano o que a empresa tem de dívida líquida. A dívida líquida é a diferença do que a empresa tem em caixa em relação à sua dívida, hoje é dívida maior do que o caixa, a empresa tinha uma situação de caixa líquido, o caixa superava as dívidas, mas agora a situação se inverteu, mas a estrutura de capital continua conservadora. Último ponto, incentivos fiscais, a empresa conta com subvenção para investimentos, até porque no Ceará a empresa está dentro da superintendência, dentro da região da superintendência de desenvolvimento nordeste, ela tem incentivos então, inclusive para redução do pagamento de imposto de renda, ela forma reservas com esses incentivos fiscais e essas reservas no futuro são voltadas para investimentos, o que traz aqui um maior conforto financeiro para a empresa para realizar aportes em atividades de investimento. pontos negativos então, primeiro o impacto do preço do trigo sobre o custo, o trigo ele é cotado em dólar, então ele já tem aqui uma exposição a variações cambiais e o trigo ele também conta com uma alta volatilidade histórica, o que acaba impactando nos custos da empresa, embora boa parte dessa variação a empresa consiga repassar em suas vendas. Inclusive agora de 2017 para 2018 foram os principais impactos no resultado, o preço médio do trigo subiu mais de 30%. Redução do nível de utilização da capacidade, isso aqui já um item do resultado, dos últimos resultados, a empresa reduziu o nível de utilização da capacidade de 79% para 72%, se adequando a demanda mais fraca dentro do mercado interno e também tem uma questão que a empresa aumentou a sua capacidade produtiva a partir da aquisição da Piraquê, mas ela teve realmente uma queda, a gente vai ver um gráfico mais à frente para ver principalmente a queda da utilização em farinha de trigo. Maior necessidade de investimento em giro já é o segundo ano consecutivo, ainda temos resultados somente até o quarto trimestre de 2018, então 2017, 2018 a empresa teve maior necessidade de investimento em giro, tanto no que diz respeito ao aumento de estoques, como o maior volume de clientes a receber, de conta de clientes a receber e também reduziu as contas de fornecedores, então dois anos seguidos em que seu fluxo de caixa é pressionado pelas necessidades de investimento em giro. Alguns números, passando rapidinho, possui mais de 20,4 mil funcionários, tem uma capacidade instalada agora de 3,7 milhões de toneladas ano, isso após a aquisição da Piraquê, antes girava em torno de 3,3 milhões, aumentando então a sua capacidade instalada. A utilização em 2018, como eu falei, 72%, 85% da farinha de trigo utilizada na produção foi feita pela própria empresa, foi fornecida pela própria empresa em 2018, com uma leve queda também, em anos anteriores a empresa utilizava mais de 90% da farinha de trigo que ela mesma produzia. Market share então de 34% em biscoitos, 36% em massas, nos dois segmentos a empresa sendo líder de mercado considerando volumes. O ROE, que é a rentabilidade sobre o patrimônio líquido, que é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, de 13% em 2018, frente a quase 17% em 2017, com uma queda então na rentabilidade, até porque o lucro caiu e o patrimônio líquido subiu. Valor de mercado então, de acordo com o último fechamento, 14 bilhões de reais. Aqui passando rapidinho alguns gráficos só, em relação à participação de mercado, fechamento de 2018, tem a fonte aqui embaixo, isso aqui foi retirado do site da empresa, a gente pode ver que ela tem 34% em biscoitos e 36% em massas, biscoitos sendo o seu principal produto, a gente vai ver também nos próximos slides. Na verdade, nesse slide aqui. A gente pode ver que de 2017 para 2018, a participação das vendas por região aqui da receita bruta, deduzida de descontos e devoluções aqui no caso, então a participação do Nordeste nos resultados da empresa caiu a partir do momento em que a empresa adquiriu 100% das ações da Piraquê no Sudeste. Então, o que a gente pode ver? Que a participação das vendas no Sudeste subiu de 16% para quase 23% e caiu um pouco a exposição no Nordeste, o que faz a empresa então penetrar ainda mais na região Sudeste, o que é um ponto importante, inclusive é uma região onde a empresa apresenta a maior possibilidade de crescimento. Aqui no lado, no lado direito, a gente pode ver também a alta proporção de biscoitos e massas, agora também a proporção dentro da receita operacional líquida de biscoitos subindo de 53% para mais de 55%, sendo o principal produto então produzido pela empresa. Aqui rapidinho então, só mostrar a queda das margens, é um ponto importante de ser ressaltado, tanto na margem líquida, caindo chegando agora, aqui margem trimestral chegando a 8,9% e também queda na margem EBIT daqui, que está mais relacionada ao desempenho operacional propriamente dito. Tem impacto da estagnação de volumes agora na passagem de 17 para 18 e também tem impactos sobre o custo da empresa, que diz respeito aqui à elevação do preço do trigo e tem outras questões que na verdade a gente vai falar quando a gente falar agora sobre o resultado de 2018. Aqui a utilização da capacidade, a gente pode ver que principalmente em biscoitos e na parte de farinha e farelo, caiu bastante a utilização da capacidade, inclusive em farinha e farelo, sem modificação na capacidade de produção, a sua utilização, seu nível de utilização caiu bastante, mais de 10 pontos percentuais, chegando a 70,5%, relembrando que a empresa está com uma utilização de 72% da sua capacidade instalada. Só deixa eu tirar aqui o vídeo para a gente ver melhor. Então, em relação aos resultados, a empresa teve um crescimento na receita líquida de 11,3%, ainda com um efeito da consolidação dos resultados da PiraQ, mas também tem efeitos de reajuste de preço. Como eu falei, a empresa consegue repassar preços para seus consumidores com uma elevação mais ou menos de 12%, uma elevação média do preço dos produtos, até porque o volume de vendas total ficou praticamente estável, com uma leve queda de 0,7%. Mesmo com aumento no volume vendido de biscoitos e massas, os volumes foram impactados pela parte de farinha e farelo. Aumento no preço médio dos produtos eu já comentei, queda no volume de farinha e farelo, então aqui aumento de 30,3% no preço do trigo, um dos principais impactos em cima da margem ebítida. Outro impacto também são as despesas com a integração da PiraQ, tanto despesas relacionadas à consultoria, como também o aumento de despesas de depreciação e amortização. Então, a empresa tem maiores gastos agora, que são gastos não recorrentes, que impactam na margem ebítida, que caiu 2,3 pontos percentuais, chegando agora a 15,5%. A empresa também teve uma queda no resultado financeiro, ela continua tendo receita financeira, mas uma queda de 40% nessa receita, até porque ela reduziu a sua situação de caixa líquido, na verdade ela passou por um endividamento líquido de R$ 763,5 milhões, que é esse resultado aqui. Antes ela tinha, o caixa superava a dívida em quase R$ 600 milhões, aqui também reflexo da captação de recursos para a compra da PiraQ, tá certo? Então, em relação a Dias Branco, é isso? Nós acreditamos que se trata aqui de uma empresa de boa qualidade, ela tem um impacto nos resultados agora até por itens não recorrentes, o aumento no preço do trigo a empresa consegue repassar em suas vendas. No momento, nós não recomendamos, não temos recomendação no ativo, até por preferir outros ativos dentro do mercado secundário, e esperamos, vamos aguardar aí, até porque nós acreditamos que o câmbio vai se manter ali em torno de R$ 3,70, R$ 3,80, é muito difícil prever isso, e acreditamos também que o preço do trigo vai continuar com alta volatilidade, então aguardamos aí para um melhor momento para a entrada nesse ativo, então no momento nós não recomendamos compra em M dia 3, tá certo? Então agora, como a gente costumava falar no início do vídeo, é só falar um pouco aqui sobre a Capitalizo. A Capitalizo é uma empresa de análise e recomendação de investimentos, quem quiser conferir nossos produtos, nós temos recomendações em títulos de renda fixa, fundos de investimento, temos também o plano Invista em Ações, que utiliza análise fundamentalista para recomendações de longo prazo, temos o Carteiras Capitalizo, que engloba os três planos em um só, o Full Trader, que utiliza análise técnica e gráfica para recomendações de curto prazo, como é o caso de Day Trade, Swing Trade e Position Trade, e temos o Capitalizo completo, que engloba todos os planos em um só. Quem quiser conferir nosso trabalho, basta chegar em relatórios grátis, você vai ter três opções, chegando aqui então no relatório da CEMIG, basta preencher seu nome, e-mail, caso não tenha preenchido ainda o seu celular e queira participar da nossa lista de transmissão do WhatsApp, basta inserir seu número, se possui algum investimento também é possível preencher aqui, basta chegar lá embaixo e baixar o relatório. Tá certo? Então em relação a Dias Branco é isso, até o próximo vídeo e um abraço.